Agora sim, informações sobre o acidente lá no Jardim Leonor. O acidente foi na rua Amendoizeiro, no Jardim Leonor. O motorista do Corsa Rete perdeu a direção e derrubou a grade, invadindo o quintal da residência. Apesar do estrago, ninguém ficou ferido. Logo após a batida, ele negociou com a proprietária da casa e pagou pelo prejuízo. Policiais do trânsito estiveram no local, mas como não houve vítimas e tudo ficou resolvido entre as partes envolvidas, não houve necessidade do boletim de ocorrência. Inclusive, já até pagou o proprietário da residência. A natureza da polícia esteve aqui mais para verificar o que estava acontecendo. Uma vez que está tudo bem, não vai fazer nem boletim de ocorrência nesse caso? Não, não vai ter nem boletim. O proprietário da residência dispensou o boletim. Já foi ressarcido. Ele acertou na hora ali, rapaz. Isso é... Eu falo sempre aqui, eu estou sujeito a me envolver em acidente, você também. Agora o que tem que fazer é você não se eximir de suas responsabilidades. Entendeu? Nesse caso aí, o motorista falou, não, eu errei. Ele foi lá, conversou com a vítima, falou, quanto que vai custar aqui para você arrumar? Ah, vai custar tanto. Pegou o cascalho ali e pagou e falou, beleza, tem tudo certo aqui. Errei e pagou. É assim que tem que ser, cara. É assim que tem que ser. Sempre. Entendeu? Não houve feridos ali, só danos materiais. Ele já vai pagar o carro dele, vai pagar o muro também da residência, o portão ali. E aí